Ô, doutor Diogo, e, pô, vamos falar de dengue também. Tá um surto de dengue agora, né, aqui em Iraguari tá rolando, acho que no Brasil inteiro tá um surto de dengue. Sim. Traz sequelas pro cérebro? A dengue, ela pode causar muitos sintomas neurológicos, né, então, um exemplo. Então, uma dengue comum, assim, sem complicação, ela pode dar, por exemplo, dor muscular. Sim. Que é a mialgia, que é a manifestação neurológica. Que é uma manifestação neurológica muito comum, dá muita cefaleia, dor de cabeça, né. Então, a dengue, mesmo simples, ela pode ter algumas manifestações neurológicas, dor muscular, cefaleia, né, dor de cabeça, enfim. Mas todas as vezes que a gente tem uma epidemia de dengue, como a gente vive agora, é raro, mas quando a gente tem muita gente acometida por uma doença, esses eventos mais raros, a gente começa a ver, né, então, paciente com dengue, que tem, por exemplo, uma plaquetopenia, né, então, uma das grandes complicações de dengue é abaixar o número de plaqueta. Então, a depender dessa redução de plaqueta, você pode ter, por exemplo, uma hemorragia cerebral, né. A dengue pode inflamar o cérebro, dar encefalite, né, então o paciente pode ter confusão mental, ficar confuso por encefalite causada pelo vírus da dengue. Logo depois de uma epidemia por dengue, né, que a gente fala que é uma arbovirose, a gente pode ter um aumento do número de casos de Guillain-Barré, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, toda vez que a gente tem uma epidemia de dengue, como a gente vai, né, a gente já está observando, e talvez nos próximos dias aí isso piore, a gente começa a ter um monte de manifestação neurológica pelo vírus da dengue. E aí, dengue é um vírus que faz, né, desde um AVC hemorrágico a um Guillain-Barré, né, depois do quadro de dengue. A vacina é eficiente? Eu acho que é cedo pra gente falar, né, sobre isso. Eu, particularmente, ainda não tenho experiência, né, até agora, né, a gente não tem um número aí considerável de pacientes, na nossa prática clínica, que foram vacinados, para a gente dizer de risco-benefício, né. Vacinação, eu sempre falo isso pro paciente, a gente tem que avaliar risco-benefício, né. Mas o que que a gente pode falar de risco numa vacina? Sim, aí depende da gravidade, assim, né, da doença que você está vacinando e dos efeitos colaterais que aquela vacina pode trazer. A vacina pode dar um efeito colateral tipo febre, que é uma coisa comum, você trata de maneira fácil. A gente não vai falar pra ninguém deixar de vacinar por isso, claro. Mas a gente tem, por exemplo, caso de Guillain-Barré, pós-vacina. Então, o indivíduo tomou a vacina e uma complicação pra esse indivíduo foi Guillain-Barré. É comum ou não? Não é comum. É provável? Não. É pouco provável. Mas acontece? Acontece. É claro que você não vai ser irresponsável de falar assim, ó, não vacina pelo risco disso acontecer. Senão você vai morrer. Esse risco é muito pequeno, né. Mas, enfim, você vai pesar risco-benefício. É claro que hoje a gente vive uma situação epidemiológica favorável pra um monte de doença, por exemplo, poliomielite. É impensável hoje a gente ter uma criança no Brasil com poliomielite. Isso só foi possível graças à vacinação. Eu pensei nisso, assim, porque, nesse caso, poliomielite não tem um efeito colateral ali. Se tiver, é mínimo também, né. Tem efeito colateral. Quando acontece, é raro, né. De forma que, quando você orienta a população, você vai orientar a população pra se vacinar. E a vacinação, por exemplo, hoje, pra poliomielite é uma vacina muito segura, né, já muito estudada, enfim. Então, o risco de se desenvolver uma reação adversa grave à vacina da poliomielite é muito baixo quando eu comparo com o benefício que essa vacina traz pra população. Então, falando nesses benefícios que a gente tem, no exame do pezinho, ele consegue diagnosticar uma das doenças, né, neurológicas que a gente tem. É, o teste do pezinho, ele diagnostica algumas doenças. Vários, vários, né, mas tem uma que é... Uma coisa interessante pra gente falar aqui é que, recentemente, o estado de Minas, ele saiu na frente, que ele incorporou no teste do pezinho, um teste pra diagnosticar uma doença rara, que é a AMI. Que é a atrofia muscular espinhal, né, como é uma doença rara, mas é tratável, então, se você descobre no nascimento, você pode mudar a história de vida dessa criança. Então, Minas, se eu não me engano, foi o primeiro estado aí do Brasil a incorporar essa doença na triagem do teste do pezinho. Você sabe quanto tempo isso já? Cara, foi recente. A gente recebeu essa notícia agora em janeiro. Vou parar mesmo, aí. Isso é a coisa que muda, né, realmente a vida, né, cara? Essa doença você muda completamente se você faz o diagnóstico e trata precoce, assim, o paciente. Parabéns pro Zemo, governo de Minas. Eu quase falei isso, mas eu falei, ah... É, não, pô, mas é... Não vou falar de política. É, coisas boas eu acho que tem que elogiar, cara. Não fala de política, a gente apanha, porra, ah, vocês é do novo agora, sei lá, sabe? Sempre que você fala alguma coisa é como se você tivesse um partido guardado no coração. Coisas boas tem que elogiar, independente do partido a gente tem que elogiar, né, coisas boas. Como coisas erradas a gente tem que falar também e bater, né? Ah, eu gosto desse político pra caramba, a hora que ele quer fazer uma merda vai lá e cobra dele. Larga de ser bobo. Exato. É um teste que, pô, tem que fazer, né, esse do pezinho, né? Eu acho que são várias doenças, são diagnósticos... É, hoje existe um teste ampliado, assim, que ele pode fazer diagnóstico de muitas e muitas doenças tratáveis, né? Mas, assim, a tendência da medicina é essa, né? Fazer diagnóstico cada vez mais precoce e trazer informação pro paciente que você vai ter uma janela aí pra poder salvar essa criança. A AME, por exemplo, que é uma doença genética, a criança costuma ter fraqueza muscular. Aí tem vários subtipos, sabe? Tem criança que já nasce hipotônica, molinha, né? Então, ela já nasce grave. É uma forma de apresentação dessa doença. Mas tem alguns pacientes com AME, por exemplo, que vão desenvolver sintoma depois dos seis primeiros meses de vida. Então, tem pacientes com AME, por exemplo, que a criança vai andar e depois começa a ter dificuldade, perde a capacidade. Então, assim, fazer diagnóstico precoce, sabendo que tem um tratamento, é fantástico, né?